A carinha deitar com o espingarda, deve ser para caçar. Bom dia, tudo bom? Tudo. A estradinha está meio complicada, né? Está. Não está muito boa não. Está não. Olha os pneus da moto dele. Está todo lascado já. Pneu, a moto e eu. Oi? É, agora eu vou para Porto Velho e depois seguir para São Paulo. Lá de São Paulo. E atravessando isso aqui devagarzinho. Está meio feio aí. Está, eu vi ali. Está de lascar. Isso aqui vai ser. Deve ser o osso. Será que não vai passando esse atoleirinho? Olha o fodeu. Mais um atoleiro. Hoje eu vou marcar quantas vezes que eu caí. Ontem, se eu não me engano, acho que foi cinco. Eita, lá. Aqui o bagulho está sério também. Respirar e seguir em frente. Estou pensando aqui pelo meio. Mas eu vou ter que atravessar aqui. Aí vai encher mais ainda o pneu. Ah, mas o pneu já está cheio de barro também. O pneu já está cheio de barro também, não dá nada. Segura, neném. Esporrega, baby. Aqui eu vou ter que levantar da moto. Para tentar tirar o peso. E seguir. Uau. Deixa eu ver aqui qual que é o pior caminho. Não tem o pior caminho. Jogaram as pedras aqui e ajudaram pra caramba. Vamos tirar um pouquinho de barro com essa água. Ufa. O pé já nem alcança o chão. O pé já nem alcança o chão. Parar ali, tirar um pouco desse barro. Para enfrentar o chão. Porque esse já era. Esse atoleiro a gente venceu. Grande azura. Minha garota. Já está aqui agora mais um atoleiro de respeito. Esse aqui eu vou ter que descer. Deixa eu ver se vai cair. Parece que não, né? Daqui a pouco tem que fazer uma limpeza no pneu. É, não dá nem pra entrar lá dentro. Tem que entrar de moto mesmo. Deve tentar chegar aqui o mais próximo. A ideia é passar por aqui. A ideia é passar por aqui. Bem que do outro lado ali está mais largo. Melhor por esse lado mesmo. Olha como que é um chiclete esse aqui, ó. 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 Esse é o barro que tem aqui na 319. Ó. 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 O barrinho que complica. Aí eu vi. Eu vi em alguns comentários ontem. Nossa, ele está cansado. Não, não estou em forma. Está da hora isso aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Alguns comentários chegam a ser engraçado, né? Ai, para que isso? Para que isso? Tinha necessidade disso? Não tinha necessidade disso? Não tinha outra opção? Tinha, tinha uma opção. Pegar um helicóptero e voltar para casa. Ai, 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 ai. Caramba, a corrente não tem jeito. Caramba, a corrente fica judeada. Corrente fica judeada. Torcer para a relação da... Para eu chegar pelo menos até Porto Velho. Lá eu troco. Tinha para eu ficar consensus. Tinha eia. Tinha eia. Só para lá, mosquit.